Olá, boa noite, o Banco de Cidades está no ar ao vivo nesse feriadão em ritmo de festas. Na capital tem a Fenaostra, evento é realizado no mercado público e mesmo com o mau tempo registrado hoje atraiu muita gente. Em Blumenau com a Oktoberfest, a rede hoteleira está lotada e garantido em bons negócios. Já em Itapiranga, evento celebra a primeira Oktoberfest do país. Sim, foi lá mesmo, em Itapiranga, que teve origem a Oktoberfest. Festa da Fé, em Campos Novos, uma multidão homenageou hoje a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Festa também dos pequenos, o Dia das Crianças foi marcado por atividades do Corpo de Bombeiros. O que não faltou foi empolgação. Vem com a gente, hoje é quinta-feira, 12 de outubro de 2017. Banco de Cidades, invade aí o seu feriado e já está lá. Olá, uma boa noite, obrigado pela sua companhia. Nesse feriadão está quase terminando. Começou ontem a 18ª Feira Ostra, a Festa Nacional da Ostra. No feriado, o público compareceu ao centro da capital e aproveitou aí os diferenciais desse ano. Acompanhe. Uma festa que atrai gente que busca cultura, diversão e, claro, ostras. Gente que vem de todo canto, de Santa Catarina e do Brasil. Já vim outras vezes, eu vim visitar a minha família e a gente aproveitou para vir aqui no mercado, porque a gente gosta muito daqui. Para mim, que sou moradora de Florianópolis, da ilha do sul da ilha de Santa Catarina, vir a Fena Ostra, acho que é uma maneira da gente também valorizar a cultura local. Eu sou de Viçosa e estou fazendo minha graduação em Belo Horizonte. Aí eu vim para conhecer, por ser uma tradição aqui na cidade, a Fena Ostra. Eu sou de Pernambuco, né, e vim para passear aqui em Floripa e me falaram dessa festa aqui. Pela primeira vez a Fena Ostra acontece aqui, no centro de Toranópolis. Tudo com o objetivo de resgatar a identidade 100% humanezinha da festa. E o público parece ter abraçado a ideia. Até domingo, são esperadas mais de 50 mil pessoas. Pela primeira vez no centro da cidade, Largo da Alfândega, a Fena Ostra a gente pode dizer que encontrou o seu lugar. Um sucesso de público, mais de 6 mil pessoas ontem passaram por aqui. Agora, na quinta-feira, mais de 5 mil pessoas até essa hora já passaram. Seguramente vamos bater o número de 50 mil pessoas até o domingo. O preço das outras varia. As gratinadas, que normalmente são vendidas em 6 unidades, vão de 20 até 30 reais. Mas tem opção para todos os gostos. E quem é de fora do estado, garante. Não tem ostra igual a catarinense. Sempre que vai na praia lá em Pernambuco, eu gosto de comer ostra, mas nada parecido com as ostras daqui de Santa Catarina. Não tinha provado a gratinada e nem ao bafo. É que eu provei, muito boa. Diferente de outros anos, a entrada da 18ª Fena Ostra é gratuita. Hoje, na sexta-feira e no sábado, a programação cultural, com muitos shows e apresentações, vai desde as 10 da manhã até as 11 da noite. No domingo à tarde, tem boa de mamão. O encerramento acontece às 6 da tarde. É uma nova roupagem. Além de ser popular, a intenção é cada vez mais, este ano ainda, e principalmente nas próximas edições, uma promoção adequada para trazer o turista também para a Fena Ostra. Olha, foi assertiva a decisão da Prefeitura de mudar a Fena Ostra para o mercado público da capital. Olha, tem festa para todo lado, mas é importante fiscalizar e acompanhar a eficiência na gestão dos recursos nesses eventos aí. Tirar dinheiro público de outras áreas para uma festa, tudo bem, desde que o lucro do evento seja reinvestido no município. Agora, se a festa der prejuízo, aí não tem jeito não. É má gestão e incompetência. Até porque nada é de graça, tudo aí custa. Você viu ali o preço da ostra, meia dúzia de ostra, 20 reais. Vai tomar um chopp, 10 reais. Então, tudo é caro nesses eventos. Então, é preciso ficar de olho. Se dá lucro, a gente quer saber quanto deu de lucro e para onde vai esse dinheiro, se vai ser reinvestido na cidade. O feriadão está sendo de muita movimentação lá em Blumenau, no Vale do Itajaí, por causa da Oktoberfest. A prova disso é que a rede hoteleira da região está lotada. Com previsão de lotação durante o feriado e final de semana, a Oktoberfest Blumenau será um destino bastante procurado. Então, nós temos um grande movimento na quinta-feira e, possivelmente, se a rotação máxima nascesse no sábado, vale a antecipação, vale a programação da vinda, sempre com compra dos ingressos nos canais autorizados, nos canais oficiais. A super procura é confirmada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Blumenau e região. A previsão de ocupação na rede hoteleira da cidade é de 95%. Em relação aos 138 apartamentos disponíveis aqui no Hotel Ibis Budget Blumenau, a nossa expectativa para esse feriado é de uma ocupação de 100%. Hotéis lotados significa geração de renda extra para cidadãos, como o professor Felipe, que aumentou a oferta de leitos em sua hospedaria alternativa. Aqui na Casa Amarela, a gente recebe 10 hóspedes no espaço compartilhado e temos mais lugar para 4 pessoas no piso superior da casa. Isso, em períodos de alta temporada, como a Oktoberfest, isso acarreta um aumento de 50% na fonte de renda, ajudando completamente todas as despesas da casa nesse mês. Além da hospedagem com melhor custo-benefício, quem se hospeda aqui encontra outras conveniências. Quando você chega, você tem uma cerveja de degustação, você ganha uma cerveja comercial e uma cerveja artesanal que é feita por nós mesmos. Além de local confortável para descansar, depois da maratona de chope e dança, outra questão que costuma preocupar os Oktoberfesteiros é a previsão do tempo. Por esse feriadão, a gente espera uma condição de tempo bastante instável, úmido e com muita nebulosidade aqui para a Blumenau. Inclusive, tem essa condição de pancadas de chuva aqui para o município. Turistas que pretendem chegar na cidade via BR-470 devem prestar atenção redobrada na rodovia que está em obras. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é que o trânsito aumente em um período entre os dia 12 e dia 15, cerca de 20% em relação ao dia normal, sendo que no domingo esse aumento pode chegar a 50%. Então, a orientação da Polícia Rodoviária Federal é muita atenção, paciência e respeito às regras gerais de circulação e conduta. A Oktoberfest Brumenau segue até o próximo dia 22 e deve reunir meio milhão de pessoas. Como eu disse na abertura do jornal, hoje é ritmo de festa, aqui é porque é feriado mesmo, né? É Itapiranga, hoje foi dia de desfile pelas ruas da cidade. Foi a abertura da Oktoberfest. A cidade se orgulha de ter sido a pioneira na criação da festa, veja. A história de Itapiranga é uma história muito rica de cultura, tradição, então é uma oportunidade que Itapiranga tem de mostrar isso para o público maior, né? Então, para a comunidade em geral. Ela valoriza a tradição, a colonização, o valor humano e a nossa herança dos nossos antepassados em cima de valores, de princípios, de costumes. Por isso, é um evento que renova a cada dia e fortalece esses valores. E a gente percebe a vontade das pessoas em comemorar esse passado e valorizar esses princípios. Belas imagens aí de Itapiranga, celebrando também a Oktoberfest. Bom, a Unicef divulgou hoje uma pesquisa sobre adolescentes vítimas de homicídios no Brasil. Pelos dados, Santa Catarina conta com o menor índice de assassinatos entre os estados. 0,9 vítimas para cada mil habitantes. O estado é o único do país com menos de um adolescente morto para cada mil habitantes. Entre as capitais, Florianópolis também é destaque no estudo, com a segunda menor taxa nacional. 1,73 adolescentes mortos para cada mil habitantes. Entre as dez maiores cidades catarinenses analisadas, o pior índice ficou com Palhoça, na Grande Florianópolis. 2,46 mortes para cada mil. Depois do intervalo, tem esporte aqui no Banco de Cidade, tem futebol catarinense com Lucas Miranda. É, já, já fica com a gente. Agora, 6h59. De volta com o Banco de Cidade, 7 horas 3 minutos na noite desta quinta-feira, temperatura aqui em 22 graus. Começou hoje, vai até domingo, na EFAP, em Chapecô, campeonato de cavalos quarto de milha. Serão 10 mil reais em prêmios. Valdinei é competidor de Pomerode e já tem vários títulos. Além da concentração dele, o cavalo também passou por uma preparação antes do início da prova. Boa alimentação, bom cuidado, um manejo excepcional, um treinamento também de muita qualidade, muito amor e carinho ao bicho e dando condições para ele vir aqui fazer um bom trabalho. Débora tem 20 anos e foi uma das mulheres que competiu. Ela está confiante para alcançar a fase classificatória. A gente está nervosa, né, claro, mas vamos estar com uma expectativa boa, né. O campeonato e as três provas de tambores estão reunindo 100 animais e mais de 150 competidores de Santa Catarina. Antes de competir, vale até um alongamento no animal para melhorar o desempenho na pista. Os cavalos quarto de milha são da raça americana e muito versáteis. A premiação para os finalistas somam 10 mil reais. Nós tivemos atividades no primeiro sábado, a modalidade de laço cumprido, que é uma modalidade nova da raça, mas que vem atraindo muitos adeptos aqui na região. E nesse segundo final de semana teremos os três tambores. Os três tambores é uma modalidade mais tradicional, é a modalidade hoje mais praticada da raça. E teremos então a classificatória na quinta-feira, na sexta-feira e as finais sábado e domingo. E olha só, duas pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira aqui na capital ao tentar arrombar um caixa eletrônico em uma agência bancária no bairro Capoeiras. Assunto que você vê agora no Giro de Notícias. Conforme a polícia civil, os detidos têm 23 e 27 anos e são suspeitos de integrar uma quadrilha de caixeiros de Juivine, no norte catarinense. Os homens foram detidos com maçarico, pé de cabra, bateria e chave nicha. Com a chegada dos policiais, apesar de ter identificado o caixa eletrônico, não foi levada nenhuma quantia em dinheiro. Os detidos foram presos e os celebram o dia de Nossa Senhora Aparecida. Em homenagem à Santa, considerada a padroeira do Brasil, ocorre em Campos Novos, no oeste catarinense, uma das maiores romarias do estado. Conforme a organização, cerca de 100 mil pessoas participam da procissão pelas ruas do município, até o santuário, que fica no bairro Nossa Senhora Aparecida. A partir de segunda-feira, moradores de todas as cidades catarinenses poderão se cadastrar no serviço de envio de alertas por SMS da Defesa Civil. O objetivo é avisar o cidadão sobre fenômenos meteorológicos que possam significar um risco para a região. O cadastro no serviço é gratuito, é só enviar um SMS para 40199. Informando o CEP da sua rua para receber as notificações. Hoje tem cidade do dia porque tem cidade de aniversário, é Timbó, lá no Vale do Itajaí. Vamos ver Timbó aqui na tela do Banco de Cidade? Passeios em parques, visitas a museus e monumentos nacionais, também gastronomia típica, festas tradicionais e esportes de aventura em meia natureza. Essas são algumas atrações aí de Timbó que oferecem para os visitantes. A cidade de vegetação exuberante está encravada na região montanhosa e integra o roteiro nacional de imigração. E isso celebra suas culturas na Feira do Imigrante, que acontece, Feça do Imigrante, que acontece agora no mês de outubro. A cidade tem 42 mil habitantes e está completando hoje 148 anos. Parabéns para Timbó, aí no Alto Vale do Itajaí. Hoje também é quinta-feira e nós vamos ao vivo até a nossa redação para falar com o Lucas Miranda, que tem informações para a gente do esporte aqui no Banco de Cidade. Até porque o Havaí jogou ontem, né Lucas? Boa noite. Boa noite, Moacir. Boa noite a todo mundo ligado no Banco de Cidade. Pois é, o Havaí e a Chapecoense também, mas os resultados não foram dos melhores. Quem jogou primeiro foi a Chape, 7h30 da noite, lá no Engenhar, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. Parecia que só valia gol de cabeça ontem, mas olha só, a Chape acabou perdendo de virada. E foi o Verdão do Oeste quem começou o melhor. No cruzamento de Túlio de Melo, a Podia apareceu como elemento surpresa e mandou de cabeça. 1 a 0 o Verdão do Oeste. Cinco minutos depois, o Botafogo devolveu na mesma moeda. Bola para dentro da área e ela encontrou Brenner, 1 a 1. E aos 50 minutos do segundo tempo, veio mais um do Glorioso. Na base da insistência, o Botafogo fez toda a virada com o Vinícius Planck. Ah, e de cabeça outra vez. Fim de jogo, Botafogo 2, Verdão do Oeste, 1. Pois é, a Chapeco estava um pouco mais tranquila, já começa a se complicar novamente. Está na 12ª produção, mas apenas a 2 pontos do Z4. Pegue o Flamengo na próxima rodada dentro da Arena Condá. Agora a gente fala do jogo que aconteceu ontem às 9h45 da noite, na ressacada. O Havaí recebeu o Vasco e também acabou perdendo. Quase 9 mil torcedores foram até a ressacada. E com apenas dois minutos de jogo, os cariocas abriram o marcador. Wagner ajustou a canhota e fez um golaço para os vascaínos. 1 a 0 Vasco. E ainda no primeiro tempo, os visitantes ampliaram. Nenê Cruzou e na sobra, Rios deu um chute certeiro. 2 a 0. Depois o Leão da Ilha só conseguiu descontar e lá no segundo tempo com Betão. E ficou nisso. Havaí 1, Vasco 2. Perdemos o jogo, mas está longe de ter sido a nossa pior partida dentro da ressacada. Apesar do resultado não ter sido esperado por nós. E vamos esfriar a cabeça, que é difícil. Mas assim, de coração, eu estou menos chateado com a derrota de hoje do que com a derrota do Atlético-ONS. Não pelo adversário, mas pela postura da equipe. Acho que hoje a equipe teve uma postura de equipe que quer vencer, que quer chegar. E contra o Atlético a gente deixou um pouquinho a desejar. Pois é, Havaí agora que tem mais uma pedreira. Fluminense fora de casa, confronto direto. Vamos ver como é que ficou a tabela de classificação da Série A. Justamente com esses resultados agora de Havaí e Chapecoense. Bom, na primeira página não aparece nenhum dos catarinenses. Mas tem lá Corinthians, Cruzeiro, Santos, Grêmio e Palmeiras. Corinthians que está aí a 11 pontos de diferença, segundo colocado. Mesmo tendo um jogo a menos. Está bem demais o Corinthians. Vai ser difícil tirar o caneco do timão. Vamos ver aí a próxima página da tabela então. Onde aparecem os nossos times catarinenses. A Chapecoense aparece em décimo segundo com 32 pontos. E aí o Havaí em décimo oitavo com 30. Tudo vai depender da próxima rodada para ver se os times conseguem permanecer nessa batida. E conseguem melhorar também porque são jogos difíceis para a Chapecoense e para a Havaí. Porque a situação está se afunilando. Ficando cada vez mais complicada para os nossos times. Lembrando que vai ter Série B agora no fim de semana. O Cristina só tem duas notícias. Beto Campos não tem nenhum desfalque para a próxima partida que é contra o Paraná. Acontece no Dorival de Brito. Amanhã às 8h30 da noite. E o Figueirense pega o Santa Cruz. O jogo é no sábado às 4h30 da tarde. Só que tem uma grande baixa. Enam, principal atacante. Vice-artilheiro da Série B. Está fora pelos próximos três jogos pelo Figueira. A situação é muito complicada. O Figueirense agora perde o artilheiro com frontos diretos como esse contra o Santa Cruz. A coisa vai ficar complicada. Vai precisar muito da ajuda do seu torcedor. Muito bem, Guerreiro Lucas Miranda. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Banho de Cidade. Até segunda-feira, Lucas. Até segunda-feira, um abraço. Bom resto de feriado para você aí. E olha, você vai ver a seguir um dia diferente e especial para as crianças. O quartel do Corpo de Bobeiros hoje teve as portas abertas à comunidade. Os detalhes já já depois do intervalo. Agora às 7h11min. E aqui a gente não para, assim como também a equipe do Jornal da Band, que está trabalhando no feriador para trazer daqui a pouco para você as principais notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado aqui depois do Banho de Cidade. Cientistas do Brasil e dos Estados Unidos testaram com sucesso em animais uma espécie de vacina contra o Zika. O coquetel é um efeito de anticorpos capazes de proteger o organismo aí da doença. O medo de uma picada de mosquito comprometer o resto da vida de quem ainda nem saiu do útero pode estar com os dias contados. Pesquisadores da Fiocruz e dos Estados Unidos conseguiram impedir a infecção pelo Zika vírus em primatas com uma terapia de injeção de anticorpos produzidos em laboratório. Por enquanto, os testes foram feitos em quatro macacos e conseguiram bloquear completamente a replicação do vírus. No caso deles, a proteção durou seis meses. Os próximos passos são experimentos em macacas grávidas e depois em humanos. Se tudo der certo, o produto deve estar disponível no mercado em dois ou três anos. Diferentemente de uma vacina que pode durar a vida inteira, mas demora algum tempo até que o organismo produza os mecanismos de proteção, os anticorpos monoclonais começam a agir no corpo assim que são injetados. E o método pode ser usado por pessoas com baixa imunidade ou por grávidas para evitar o risco de microcefalia nos bebês. Se uma pessoa quer engravidar ou está grávida, num lugar que começa a circular o vírus, então você, tomando esse coquetel, você vai ter uma proteção durante um certo tempo. Ainda não é a cura, mas pode encurtar o caminho até ela. Quando você ouve que tem um anticorpo monoclonal que neutraliza o vírus Zika, eu vejo muito mais perto a possibilidade de uma vacina num prazo de tempo mais encurtado, que é bom, né? Vamos torcer, né? Olha, nesse Dia das Crianças, um grande evento foi promovido pelo Corpo de Bombeiros da capital, com atividades de recriação e que estimularam a prevenção. Capacete, roupa de combate a incêndio e ação. Muita ação. Os olhinhos da Maria Luísa brilhavam após a interação. Eu apaguei o incêndio? Bem legal. A oficina aqui é fazer com que as crianças sintam um pouquinho do nosso trabalho, vestindo a roupa do bombeiro e combatendo dois focos de incêndio aqui. As crianças chegaram cedo e gostaram do que viram. O caminhão do bombeiro. Vermelho, amarelo e preto. Muito legal. O caminhão do bombeiro. Tá gostando? É. Um dia diferente e especial para a criançada e também para a corporação, que hoje abre as portas à comunidade com atividades de recriação e também de prevenção. A mensagem que a gente quer passar é proporcionar para essas crianças um dia de bombeiro e com que elas possam levar um pouco dessa mensagem de prevenção para dentro das suas casas. Em meio aos brinquedos infláveis e pula-pula, muito aprendizado. A simulação de resgate de acidentes e os primeiros socorros chamaram a atenção das crianças e dos pais. E eu acho bacana eles abrirem esse espaço para a gente conhecer também, né, como que funciona todo o trabalho que eles fazem. Então, de parabéns, bem bacana. Um veículo batido e a simulação dos procedimentos. Na ambulância, uma amostra do trabalho de rotina e dicas para ajudar nos momentos de emergência. A gente tenta repassar alguma situação que pode vir a ocorrer lá na residência deles para eles terem o mínimo de conhecimento para saber o que fazer nesse tipo de atendimento. Quando a pessoa só vê uma parada cardíaca, o que eu tenho que fazer? Vou tentar ligar o mais rápido para o serviço do corpo de bombeiros e tentar iniciar esse procedimento de ressuscitação o mais rápido possível. As opções animaram pais e filhos que formaram filas. A chegada do helicóptero Arcanjo foi um dos momentos mais esperados. As crianças se amontoaram para ver de perto. Mal podiam esperar para entrar na aeronave. E ficaram encantadas. Pois é, nas mãos das crianças, o mundo vira um conto de fadas. Essa frase que eu acabei de buscar aqui da internet para a gente celebrar o Dia das Crianças comemorado hoje. O Bande Cidade dessa quinta-feira termina aqui. Você acompanha agora o Jornal da Bande. Vamos voltar a ser criança? E aí a gente volta às 10 para 7 no Bande Cidade. Obrigado pela sua audiência. Boa noite e até mais. Boa noite e até mais.